Nunca fez uma golden showerzinha? Nunca! Tenho nojo, tenho toque, eu sou uma germofóbica. Entendi. Eu já deixei fazer em mim. Não sei se você queria saber, mas... Ah, já? Você já recebeu uma chuvinha dourada? Já, já. Pediram, eu deixei. Errei? Que legal! Não, não errou. Você ficou feliz? Eu, 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 assim... Eu gostei de dar o prazer, assim. Eu senti que ia ser uma coisa bacana pra ela. E aí ela falou que queria e eu falei, eu vou, eu sou um agente do amor, entendeu? Eu gosto de tudo que dá prazer.